Olá, está no ar mais um Minuto LFTV e você confere agora os destaques dessa semana. O mês de outubro é um mês voltado para a campanha contra o câncer de mama e por isso nós da LFTV em parceria com o Instituto Você Mulher criamos a campanha do Outubro Rosa. E neste sábado já acontece a primeira ação no Colégio Perfil às 9 horas e você não vai ficar de fora. Além disso, os moradores do Miragem denunciaram a nossa equipe a situação de um córrego que se transformou em esgoto a céu aberto. Confira a matéria completa no nosso site. Já os moradores de Areia Branca cobram da Prefeitura a conclusão da obra de construção do Centro de Iniciação ao Esporte, que está parada há mais de um ano. Para encontrar essas e outras notícias, você pode acessar o nosso site, lftv.com.br. Além disso, acompanhe toda a nossa programação através do nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar um WhatsApp pelo número 992301642. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho